Enigma do Oriente Mentaliza aí, vamos ver o que vem nos seus caminhos nos próximos sete dias Opção 1, Santa Catarina Opção 2, Santa Bárbara Opção 3, Santo Antônio Opção 4, Santo Expedito Vamos ver aqui o que vem nos seus caminhos nos próximos sete dias, tá bom? Quero lembrar vocês da promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico Nosso WhatsApp é o 98655 São cinco perguntinhas que são respondidas, tá bom? Via gravação de áudio pelo WhatsApp, tá bom? Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso Para quem escolheu, opção 1, Santa Catarina O que vem na sua vida nos próximos sete dias Mentaliza a sua situação, por favor Vamos ver o que vem nos seus caminhos nos próximos sete dias Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Viva Santa Catarina Bom pessoal, pra você que escolheu aqui a opção número 1 Nos próximos sete dias Eu vejo aqui você iniciando, tá? Um relacionamento que vai te trazer muita felicidade Caminhos abertos Pode ser o início de uma amizade, tá? Para um novo amor Pode ser aqui um resgate de um amor do passado Alguma resolução na sua vida amorosa Nos próximos sete dias Irão começar Então Entenda você Adapte a sua situação Você que está passando por algum problema na área do amor Se você quer um amor Ou se você quer alguém do seu passado Nos próximos sete dias Nos próximos sete dias A energia é uma energia de reconstrução De inícios Para um relacionamento Aonde você vai ter êxito Vai ter felicidade Vai ter o propósito alcançado, tá bom? Revelação número 1 Segunda revelação para os seus próximos sete dias Bom, aqui eu falo o seguinte Nos próximos sete dias Eu vejo aqui você colhendo, sim Frutos Você recebendo notícias que vão destravar os seus caminhos Adapte a sua situação Em até sete dias Você receberá uma notícia que você está esperando Que vai fazer as coisas começarem a andar na sua vida Pode ser no amor Pode ser no financeiro Você que está esperando uma comunicação de alguém Alguém vai te ligar Uma firma vai te ligar Alguma coisa vai acontecer Que você vai colher benefícios Uma situação que você está esperando Ela vai se destravar Vai acontecer nos próximos dias Em até sete dias Você vai receber algum tipo de comunicação E a terceira revelação da Santa Catarina é Bom, realmente aqui na área amorosa Sua vida vai andar Eu vejo aqui chegando um novo amor Com muito desejo E você tendo muitas surpresas Ou Alguém do seu passado Depois de ter Tido vários imploros Depois de tudo Estava tão enrolado Agora vai se desenrolar E você vai ter uma surpresa Essas foram as três revelações Que a poderosa Maravilhosa Santa Catarina Trouxe para você Coloque nos comentários O seu nome O nome da pessoa que você gosta O nome da pessoa que você quer na sua vida O seu propósito de vida Para que a Santa Catarina Realmente possa abençoar os seus caminhos Possam trazer tudo o que é seu De merecimento Tudo o que é seu de melhor E se não combinou com a sua realidade Participe da promoção Onde eu respondo as cinco perguntinhas O WhatsApp é o 2198-655-6776 Vamos para a opção número 2 Da Santa Bárbara Essa Santa Maravilhosa Que eu a amo de paixão Viva Santa Bárbara Vamos ver com a Santa Bárbara aqui, pessoal Mentaliza a sua vida Vamos ver Quais são as revelações Para os seus próximos sete dias Você só tem que mentalizar, tá bom? Canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva Revelações Para os seus próximos sete dias Vamos ver aqui Bom Se os próximos sete dias A Santa Bárbara fala para você Que vem sim O encontro O encontro O encontro pode ser o que, pessoal? O encontro com uma pessoa amada Com uma pessoa nova? Sim Adapte a situação Você vai ter um encontro Que você vai ficar feliz com esse encontro Pode ser na área amorosa Pode ser também um encontro de trabalho Uma entrevista de trabalho Que você vai ter sucesso Vai ter êxito Em até sete dias Você vai ter um encontro Você vai estar conversando Com uma pessoa Você vai para uma entrevista Você vai estar em algum lugar Onde você vai ter uma energia de sucesso De realizações Nesse momento da sua vida Ou seja Independente da sua situação Você vai fazer uma coisa E você vai colher frutos Revelação número 1 Qual a revelação Número 2, Santa Bárbara? Salve a força da senhora Bom O que a Santa Bárbara fala para você Na revelação número 2? Suas dificuldades vão passar Vão acabar Esse bloqueio vai acabar Adapte a sua situação Quem está bloqueada por alguém Essa pessoa agiu Com infantilidade Se essa pessoa se distanciou Foi infantil Vem alegrias aí Essa pessoa te vigia E logo esse bloqueio acaba Quem está passando Alguma dificuldade financeira Na área da saúde Seja a dificuldade que for Santa Bárbara fala Que vai vir uma alegria Vai vir uma leveza A espiritualidade trabalhando para você Seja esperta Abra o seu olho Tenha fé Que você vai sair dessa situação Salve Santa Bárbara Recado forte E o terceiro recadinho Da Santa Bárbara Camar o Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Bom O terceiro recadinho aqui Haverá uma grande mudança Na sua vida amorosa Eu vejo aqui você Colhendo frutos Com uma pessoa que você já conhece Alguém que você conhece Que você gosta Essa pessoa voltando para você Ou essa pessoa Cedendo As suas investidas As suas cantadas Adapte a sua situação Mas o importante é que haverá uma mudança E essa pessoa Que você vai se envolver aqui É uma pessoa que você já conhece Pode ser uma amizade Que vai virar amor Adapte a sua situação Viva Santa Bárbara Essa santa que eu a amo De paixão Coloque seus comentários aí Para que a Santa Bárbara Abençoe seus caminhos Traga a verdade Tranquilidade Amor Realização Que a Santa Bárbara Abençoe cada um de vocês Que está vendo esse vídeo Nesse exato momento Muita luz Para cada um de vocês Tá bom Vamos para a opção número 3 Pessoal Santo Antônio Esse santo maravilhoso É Viva Santo Antônio Que Santo Antônio Abençoe todos vocês Tá bom Coloque nos comentários aí Para Santo Antônio Tudo de bom Que você quer Para os seus caminhos Para a sua vida Coloque com fé Acredite No que você vai pedir Que eu te garanto Que Santo Antônio Tem poder suficiente Para te abençoar Vamos ver Revelações Para os seus próximos Sete dias Com a energia De Santo Antônio Vamos ver Viva Santo Antônio O que vai acontecer Em até sete dias Na sua vida Com a energia De Santo Antônio Opa Santo Antônio Falando com uma pessoa Orgulhosa aí Que saiu Bater na porta Falando que Não queria nada Tal Tal Essa pessoa vai Vai voltar Vai baixar a bola Vai voltar aí gente Você vai ter notícia Vai ter vitória Sobre uma pessoa Que foi falsa Com você Na área amorosa Te traiu Fez alguma coisa Você vai ter vitória Sobre essa pessoa Outra situação Ou uma pessoa Que você confiava Uma pessoa Que foi falsa Com você Uma pessoa Que te humilhou Veja aqui Que você vai ter êxito Você vai ter vitória Sobre essa pessoa Eu vejo aqui Que a espiritualidade Te ajudando muito A ter uma felicidade Numa relação Numa situação Que você foi humilhada Ou humilhada Outra situação Fique tranquilo Vai vir uma mensagem Que vai te trazer alegria Vai te trazer aqui Uma energia De realização Vem celebrações Na sua vida Acalme sua cabeça Controle a sua mente Para que sua mente Não sabote Esse momento Vem aqui Uma reconciliação Início de um relacionamento Vem aqui Prosperidade Para quem está querendo Prosperidade Se você está esperando Uma resposta De uma prova Que você fez Vai vir uma resposta Positiva De uma entrevista De trabalho Que você fez Vai vir uma resposta Positiva Vem felicidade Aqui É o que Santo Antônio Fala para você Descanse a sua mente Senão você vai pirar Terceira revelação Do Santo Antônio Para a sua vida Opa Santo Antônio Está confirmando O que eu acabei De falar aqui Tá pessoal Entenda Todo mundo passa dificuldade Acredite na força espiritual Vem uma mensagem Que vai trazer um equilíbrio Vai trazer para você Uma prosperidade Vai trazer para você Um equilíbrio Onde você vai ter condições De trabalhar Se dedicar E superar os obstáculos Vem emprego Para quem quer emprego Vem prosperidade Para quem tem prosperidade Esse bloqueio Que você está passando Momentâneo Já está acabando Abra os seus olhos Pare de sentir pena De você mesmo Fique esperto Que está vindo Uma oportunidade boa Para você aí Coloque no comentário Tudo o que você acha Que Santo Antônio merece Tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Deixe o seu like Ative o sininho Se inscreva em nosso canal Viva Santo Antônio Que energia maravilhosa Eu sou um privilegiado Ter esse trabalho Gente Muito bom Salve São Sebastião Esse santo maravilhoso Viva a sua força Tá meu senhor Que todo mundo Que está vendo esse vídeo Consiga todos os seus objetivos Que você possa sim Concretizar todos os seus sonhos Realmente eu acredito Na total capacidade De você conseguir Conquistar tudo aquilo Que é seu Por merecimento Salve São Sebastião Seus próximos sete dias O que vai acontecer Em até sete dias Na sua vida? Mentaliza por favor Salve São Sebastião Você está no canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Em até sete dias Você vai ter alegria De uma coisa Que está nos seus caminhos Tem que acontecer É do seu destino Você vai ter uma grande alegria Vai ter notícias Felicidade Em até sete dias Eu vejo aqui Você tendo Um objetivo alcançado Uma coisa que é seu Por direito Pela espiritualidade Já está concretizado Você vai saber Você está querendo Uma resposta São Sebastião Está trazendo Uma resposta Para você Vem alegrias Para você Em até sete dias Numa situação Que você quer muito Segunda situação Aqui A segunda situação Santo Antônio Santo Antônio Desculpa São Sebastião Fala para você Que O momento É de você brigar Por aquilo que você quer Por aquilo que você Tem na sua mente Se você quer essa pessoa Luta por ela Esqueça Se vão te criticar Se vão falar mal de você Tirem suas dúvidas Você quer Luta por essa pessoa É papo É isso que ele mandou falar Falei Terceira situação Ah Terceira situação Santo Antônio São Sebastião Vem confirmando Você lutou Por aquela pessoa Que você quer A união A vitória Você vai conseguir Está nas suas mãos Ele manda você Lutar Surreal Não é pessoal Como as cartas Se comunicam Deixe o seu nome Para a corrente de oração Para que você possa Ser ajudado Por essa energia Maravilhosa Emígna do Oriente E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto